A noite desta sexta-feira foi dedicada ao frevo no bairro São José, zona sul de Aracaju. A comunidade curtiu a tradicional ressaca do carnaval do bloco Carro Quebrado. Tinha folião de todas as idades e já pensando na festa de Momo de 2011. Quem vê tanta folia e animação, pensa que o carnaval em Aracaju ainda não acabou. Mesmo depois da festa do Rei Momo, o palco do bloco Carro Quebrado no bairro São José recebeu medeiros e orquestra para agitar o povo na ressaca do carnaval. O bloco surgiu de uma forma bem divertida, por acaso, e agora já faz parte da festividade momesca. Carro Quebrado é derivado de um carro que foi abandonado em uma das ruas do bairro São José. E as pessoas sempre comunicavam que ia ao bairro do carro quebrado. E nós que fazemos parte da confraria do carro quebrado, resgatamos a história. E a ressaca do carnaval é uma exigência natural da comunidade. Os carnavalescos brincaram a noite inteira, como se a folia estivesse ainda começando. Tá ótimo o carnaval de carro quebrado. 2011, venha pra cá, pular conosco! Com fantasias divertidas, o público dançou ao som do frevo e das marchinhas, retomando os antigos carnavais, reunindo famílias e amigos no meio da rua. Pra quem tem fôlego não acaba nunca, é o gás total, água mineral muita e muita paz. Nas sacadas dos apartamentos e casas ainda se viam os enfeites do carnaval. E aqui embaixo, este pernambucano de 80 anos deu um show. No carnaval, pra quem é pernambucano, não tem fim, é terra. Os foliões fecharam os festejos carnavalescos da capital sergipana com muita alegria e frevo no pé.